Nesse momento, o candidato Rogério Gonçalves terá que fazer a pergunta à candidata Juliana Paixão. 30 segundos. Juliana, eu percebo que você recebeu o convite e é uma pessoa que está iniciando na carreira política. Eu percebi também que você falou que vai gastar R$ 2.000. Você tem noção de como é feita a política na nossa sociedade há anos? Você se refere em questão a como é feita essa política financeiramente? A forma de pedir voto financeiramente, como esse pessoal trabalha. Eu gostaria de saber se você tem essa noção. Eu tenho a noção do que ela deveria ser. Ela deveria ser com o mínimo de recurso do fundo, o possível, que é o que a gente está debatendo aqui, e a gente sabe que não é. Muitas vezes o candidato que tem mais dinheiro, ele acaba sendo eleito, porque ele tem uma gama de pessoas que trabalham para ele. Então, ele acaba sendo eleito porque ele tem o poder na mão do dinheiro para divulgar a sua campanha. Mas foi como até a candidata Leandra falou mesmo, é a sola do sapato e Facebook, mídia, boca a boca. E é assim que eu penso. É assim que eu acho que tem que ser. Mas, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, ganha quem tem mais. Quem tem mais dinheiro. Um minuto para a réplica. Eu me assusto, Juliana, pelo seguinte, como eu te disse, eu estou na política há 36 anos. E eu me assusto porque foi banido a liderança da política. Hoje nós não temos mais líder. O líder hoje é o dinheiro. E o que eu percebo com esse dinheiro? Esse pessoal que já está no poder, eles juntam esse dinheiro quatro anos, depois vai lá, pega o fundo partidário, e vem aqui para Itajubá, e contrata aí 100 pessoas, 200 pessoas, para juntar o quê aqui? 3 mil votos. E gasta aí 50, 60 mil reais aqui. E dessa forma ele vai fazendo em todas as cidades. Depois ele fica três anos e meio alimentando a cidade dele, levando as verbas para lá, levando tudo que ele pode para lá. E nós aqui tratados igual índio novamente. Quando a gente pensa que o cara nunca mais vai voltar, seis meses ele começa. Um caminhãozinho, um tratorzinho, sabe? Basta de ser índio. Eu acho que essa política é nojenta, não dá mais para viver isso. Eu, por exemplo, estou fazendo a minha campanha só com doação de material. Eu não vou gastar um tostão na minha campanha. Eu não tenho ninguém pedindo voto para mim com dinheiro. Um minuto para a tréplica. Eu acredito que é assim mesmo. O que você puder fazer, com a sua consciência tranquila, podendo usar a mídia, porque antigamente era mais difícil fazer política. Você tinha que alcançar todo mundo com o pessoal mesmo. Então, hoje em dia, eu vejo que é desnecessário mesmo você gastar muito. Porque a mídia está a nosso favor. A pessoa lá do norte de Minas fica te conhecendo. É só você começar a publicar a sua campanha lá. Eu me compartilho da sua mesma ideia em relação à propagação da campanha. Neste momento, o candidato professor Meloni fará a pergunta à candidata...